O que é desenvolver comunidades? É fazê-las andarem sozinhas, equipadas com técnicas e práticas. Confiantes em sua própria capacidade, para que formem seu próprio futuro. Pense no significado do trabalho. O trabalho forma profissionais, famílias, dignidade, cidadãos. Mas o trabalho forma muito mais que isso. Forma moral, valores, cultura, educação, ideais. Por isso, o Instituto Votorantim acredita que o trabalho é o motor da formação. Formação para a vida, através do ofício e de uma profissão. Empregados, fornecedores, empreendedores, parceiros, comunidades, formam seu próprio futuro. Instituto Votorantim. O trabalho forma a vida. E aí